Fraternais saudações. E quando o assunto é numerologia, sincronicidade, uma das perguntas que costumeiramente surge, dignos e dignas, é qual é o significado do número 1111? Ou, em outros termos, por quê? Qual é o propósito de se surgir com muita frequência para algumas pessoas, especialmente quando se vai verificar às horas, o número 1111? E a resposta de um ponto de vista objetivo, indo direto ao ponto com clareza e sinceridade, é nenhum. Ou seja, inexiste qualquer significado especial ou magia própria no número 1111 de um ponto de vista objetivo. Esta é a verdade. Entretanto, ainda assim, quando nós nos aproximamos um pouco mais da questão e a observamos em suas tramas internas, nós podemos se encontrar aí alguns significados e até mesmo algumas práticas específicas, não só referentes ao número 1111, como a qualquer outras combinações numéricas que afetem outros tantos grupos de indivíduos. Neste sentido, sim, o número 1111 vai possuir um significado na numerologia, vai possuir um significado no tarô, vai possuir um significado na cabala e é sobre isto que nós vamos aqui brevemente tratar e resumir neste vídeo. Sejam claro, antes, muito bem-vindos, dignos e dignas a este que é o nosso vídeo de número 509, quigentésimo, nono vídeo em nosso canal de estudos herméticos, esotéricos e sobre as leis da vida. Desde já, claro, curta agora este nosso vídeo, é uma forma efetiva de você colaborar. Se inscreva em nosso canal se você for novo por aqui e ao final também compartilhe o link deste vídeo nos teus grupos espiritualistas e deixe aqui nos comentários exatamente a cidade da qual você está assistindo este nosso vídeo. Sim, deixe aqui nos comentários a cidade da qual você está assistindo agora este nosso vídeo, seja no Brasil ou mesmo fora do Brasil. E nós vamos lhes responder particularmente também de qual cidade você está assistindo agora o nosso canal. Exatamente isto, de um ponto de vista objetivo, dignos e dignas, não existe um significado especial no número 1111. Todos os números vão possuir uma importância específica a depender do contexto cultural em que eles estão inseridos. Se eu lhes digo agora, por exemplo, número 7 de setembro, para os senhores que pertencem à cultura brasileira, certamente que este número lhe trará algum tipo de lembrança e de memória especial. Entretanto, este mesmo número não terá especialmente qualquer significado para indivíduos de outros países e de outras culturas. Isto também vai se referir ao número 33 ou a qualquer outro número que nós podemos ter como sendo mais ou menos esotérico, mais ou menos místico. Portanto, o significado, a potência e até mesmo o trabalho que se pode ter espiritualmente em cima de determinado número vai estar sempre atrelado à cultura e à psicosfera, ao conjunto de egrégoras a que pertence aquele mesmo indivíduo. Ainda assim, isto não nos impede de ter determinados números como ferramentas de trabalho. E isto vai acontecer não apenas com o número 1111, mas também com outros números. Vejamos o seguinte, antes de entrarmos propriamente no que você deve fazer, isto é mais importante, quando você ver números repetidos. não importa se é 1111, 1212 ou quaisquer outros números. Há um conjunto de práticas a serem executadas. Vamos falar sobre isso mais um pouco para frente em nosso vídeo. Entretanto, vejamos, o número 1111 no tarot vai corresponder a esta carta, que é o arcano de número 11, ou seja, o arcano da força. A carta da força vai expressar exatamente isto. A necessidade de energia, a necessidade de uma certa sabedoria, depender do baralho com que você está trabalhando, porque aqui é o tarot com que eu jogo, que é o tarot visconde, esforza, dignos. Algumas pessoas perguntam isso. Aqui há necessidade de força. Entretanto, numa célia e em outros, é mais a sabedoria, é o jeito, é o manejo, é a maneira de conduzir as circunstâncias. Todas as vezes que surge esta carta, portanto, se está falando da necessidade de se aplicar na prática a estas qualidades para resolver determinadas circunstâncias, sejam estas mais ou menos negativas. Portanto, a carta da força vai falar sobre isto. A sabedoria, a energia, a habilidade, a força, a maturidade, o modo de se operar, o modus operandi para resolver determinadas situações. É o segurar propriamente o touro pelo chifre, ou aqui mais especificamente no símbolo, é saber matar, ou convencer, ou dirigir, melhor dizendo, um leão por dia. A carta da força fala sobre isso. Na numerologia, por exemplo, o número 11, ou as pessoas que estão atreladas ao número 11, vai sempre expressar uma questão de intuição, de conexão com o espiritual, com o transcendental, com o metafísico. Vai falar acerca da espiritualidade, da conexão com o divino, numerologicamente. Vejamos que o número 11 também, na própria cabala, vai expressar sempre o reinício, porque é o 1, novamente depois do 10. Então, nós temos as 10 esferas da árvore cabalística da vida, e nós temos aí, portanto, toda a criação do seu início ao fim, e todas as vezes que se reinicia, vai se reiniciar novamente do número 1. Portanto, o número 1 vai representar o início, e o número 11 vai representar o reinício, retomada das circunstâncias, a retomada das atitudes, a retomada das forças pessoais para uma reconstrução específica. Portanto, em linhas gerais, o número 11 vai expressar a necessidade de sabedoria, a necessidade de força e a capacidade de reiniciar, a capacidade de começar de novo. Seja como for, digno e digna, o mais importante de tudo é o que você deve fazer, independentemente das sincronicidades, ou seja, dos alinhamentos que vão surgindo no entorno da tua existência ao longo dos teus dias. O que se deve fazer no instante em que você ver um número repetido é, pare por alguns instantes, nem que seja por alguns segundos, respire profundamente e lance para o universo uma afirmação positiva, uma afirmação criadora. Se lhe for possível ainda, feche os teus olhos e visualize algo que você queira atrair, que você queira concretizar. Ou ainda, e o melhor de tudo, simplesmente pare por alguns instantes, alguns segundos e emita um pensamento em palavras ou em visualização de gratidão ao universo por tudo aquilo de bom, por tudo aquilo de belo, por tudo aquilo de benéfico que lhe cerca até aquele momento da sua vida, atraindo assim cada vez mais e mais sorte, saúde, energia, vigor e benesses, não apenas para si, egoisticamente, claro, mas também para que você possa ser um canal, uma ponte de bênção para aqueles que estão ao seu redor. Portanto, todas as vezes que você ver um número repetido, todas as vezes que você observar alguma sincronicidade em especial, especialmente se estas se repetem ao longo do tempo, o que você vai fazer é concentrar a sua força pessoal a fim de que esta mesma força seja um canal, seja um portal para a manifestação daquilo que você deseja. Feche os seus olhos, respire profundamente e emita para o universo um desejo, emita para o universo um pensamento de gratidão, emita para o universo uma afirmação ou uma visualização. É exatamente isto que você deve fazer, não se preocupando excessivamente com o significado deste ou daquele número, desta ou daquela sincronicidade, porque o significado é, de um ponto de vista objetivo, subjetivo. Digno e digna, se você assistiu até o final, deixe aqui nos comentários. Paz profunda!